É de suma importância a força dos nossos antepassados, influenciando nos dias de hoje para os nossos povos, ensinando assim as tradições milenares das suas ervas, a qual vem passando de pai para filho. Nosso povo tem evoluído muito em questão desse casamento entre a medicina tradicional e a medicina do branco. Meus queridos parentes, nós necessitamos muito dessa vacina. Isso é um teu de grande importância para todos os indígenas se vacinarem, para que haja sua imunização e ajude os nossos povos a não morrerem mais. Nós, enquanto indígenas, tanto na zona rural, nas aldeias como na área urbana, devemos assim reivindicar nosso direito para que essa vacina chegue a todos, todos sejam vacinados. E dentro das nossas aldeias, nossos caciques, venha falar sobre a importância dessa vacina para que possa assim imunizar nosso povo, tanto o lado tradicional como o lado também da vacina dos brancos, porque isso irá ajudar muito na redução da mortalidade de nosso povo. Essa aqui é minha petição para o Jair Marcos do Pinambá, a todos os nossos povos indígenas do Amazônia e do Brasil. Acho que primeiro a gente precisa lembrar da importância da vacina para a preservação da vida das crianças indígenas. Foi a vacina que tirou o surto de varíola, de sarampo, de coqueluche que a gente tinha no país. Em todas as terras indígenas, a gente tinha um grave problema com essas doenças. E todas foram controladas pela vacina. E aí veio essa situação do coronavírus, essa epidemia que pegou o mundo inteiro. E nós temos uma série de alternativas de vacinas que estão sendo aplicadas para as pessoas e que têm conseguido um bom resultado. A gente viu no nosso país uma mortalidade muito grande de população indígena e não indígena. E o que foi que conseguiu reduzir essa mortalidade foi a vacina. Então a gente tem casos de corona, tudo acontecendo no país, mas os casos ficaram em menor gravidade. Hoje a gente tem população internada nos hospitais com coronavírus, mas os casos mais graves são justamente aqueles que não foram vacinados. A pessoa que é vacinada com três doses, ela até pode pegar o coronavírus, pode acontecer, mas ela certamente vai ter um quadro muito mais leve, pode ser tratado na própria comunidade, na própria casa. Então eu deixo aqui esse meu lembreche para vocês, a importância da vacinação. A vacinação completa, com todos os seus ciclos, inclusive a vacinação das crianças, é um único caminho para que a gente vença essa pandemia do coronavírus e retome nossa vida com regularidade. Portanto, passamos aqui, parentes vacinem seus filhos, batam a terceira dose, e quando sair outra dose também, a vacina é o único caminho para a gente vencer essa guerra. A gente percebeu nessa nova onda, agora em 2021 para 2022, que quem precisou de leito de gravos eram pacientes, pessoas não vacinadas, ou pessoas com uma dose. Isso é a minha experiência vivida, eu posso provar para vocês, da minha experiência vivida, que quantos pacientes eu mandei para o leito de UTI, quantos pacientes precisou de suporte avançado de ventilação mecânica, que é a intubação, foram os pacientes que não tomaram vacina. Portanto, meus parentes, vacinem-se. Vacina, salva a vida. A importância da vacina é muito grande. Como eu falei, a nossa população sofreu lá naquele contato a partir de 1.500, porque teve contato com várias doenças que a nossa população não era acostumada e foi dizimada por doenças, além de ser dizimada por genocídio. Então, vacine-se. A vacina salva a tua vida, a minha vida, a vida de todos. Meus irmãos indígenas do Brasil, não sejamos negacionistas. Vão vacinar, meus irmãos. Procure o BS próximo da sua comunidade. Vão mostrar aos ditos civilizados do Brasil que nós, indígenas, respeitamos os deveres do Estado e da Constituição Brasileira. Caso não tiver posto de vacina por perto, procure os nossos pagés. Leve-se em carro, entre eu, para a sua proteção. É uma proteção invisível para não pegar a doença perigosa que os brancos chamam de COVID-19. Vão vacinar, meus irmãos. Vão procurar os pagés. Vão fazer as duas medicinas funcionar juntos. Medicina Branca e Medicina Indígena. V.A. U. P.A. U. P. R. Vamos vacinar? V.A. Uo B. C. E. U. R. C. E. C. V.A. U. V.A. U. V.A. U. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto